Querido pastor, nobre companheiro de jornada, em nome do corpo ministerial ao qual você pertence, nosso muito obrigado pelo seu trabalho realizado juntamente com sua família, na causa e pela causa do nosso Deus. Você prega, visita, instrui, aconselha, sempre visando um único objetivo, salvar. Nesta Semana das Vocações Ministeriais, gostaria de fazê-lo lembrar do Conselho do Supremo Pastor, Pastoreia as Minhas Ovelhas. Que semana especial, não é mesmo, professora Valéria? Isso mesmo, pastor. Semana do pastor, ali das vocações ministeriais. Nós não poderíamos esquecer de falar das esposas de pastores, não é? Em primeiro lugar, esta mulher caminha ao lado de um homem escolhido por Deus para guiar a congregação. A palavra pastor, ela se origina de pastos, o qual implica que o pastor e a sua esposa têm como dedicação exclusiva alimentar o rebanho de Deus. Exemplo a ser seguido, companheira na vida e na fé. Se existe um dia para comemorar a sua vida, é porque você merece, de verdade, em nome de Deus. Eu agradeço muito por sua dedicação e para o trabalho de Deus em nossa igreja. Tenho certeza de que o pastor consegue fazer esse lindo trabalho que ele faz, porque é você que está ao lado dele, ajudando, auxiliando, dando-se dia após dia para pregar a palavra do Senhor. Você é um exemplo de fé e luta. Que Deus abençoe você. Feliz Semana do Pastor! Acre. Hora. Acre. 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 нач. Acre. Acre.